Chegou a turma da alegria Me dá um beijinho e boa noite Me dá, me dá, me dá Me dá um beijinho e boa noite Tá na hora de deitar Tá na hora de fazer caminha Vamos pra caminha, vamos pra caminha A gente ouve na cidade inteirinha Vamos pra caminha, vamos pra caminha Vamos pra caminha, vamos pra caminha Você quer um pronto bonitinho? Não, Pedro Bó, não, Pedro Bó Você quer um chope geladinho? Não, Pedro Bó, não, Pedro Bó Esse cara só pergunta, só pergunta o que não deve Outro dia perguntou Se no Polo Norte tinha neve Não, Pedro Bó, não, Pedro Bó, não, Pedro Bó, não, Pedro Bó Hoje eu vou cair na barra Já visei no pessoal Só volto pra casa Quando terminar o carnaval Rá, 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 hoje é meu dia Vou pular a noite inteira, vou roscar a fantasia Eu vou pular a noite inteira Só paro de manhã Vai começar a brincadeira Tá na hora de fazer papão Papão daqui, papão de lá Na quarta-feira é que eu vou parar Papão daqui, papão de lá Na quarta-feira é que eu vou parar As praias do Brasil, isso irá da salaiada Há o chão onde o País se elevou A mão de Deus abençoou O rei que nasce aqui tem muito mais amor No céu do meu Brasil tem mais estrelas A salaiada, o sol do meu País mais esplendou Na Laiara, amor de Deus abençoou Em terras brasileiras, vou plantar a mão Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura, junta e pude do Brasil Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa, pra fazer farofa Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa, pra fazer farofa Comprei um pé de porco, farofa, de orelha de porco Farofa, custo disso no porco, farofa, de remexo direito Farofa, com a fome de um lobo Farofa, eu calzei o meu bem Farofa, me pingou Farofa, 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 farofa Farofa, 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 farofa Paraná, paraná, paraná